Pessoal, tudo bem? Olha o que nós vamos fazer, ó, um jogadorzinho do Brasil, ó, olha que lindo. Bom, pessoal, pra fazer esse jogador aqui, a gente vai precisar de bolinha número 4, nas cores amarela, verde, azul, branca, bege, a cor da pele que vocês escolherem, tá? Tá? Laranja, uma bolinha azul ou verde pra colocar aqui no meio, fio de nylon 035. E a cabecinha, pessoal, eu vou tá deixando aí no link a descrição pra você estar entrando lá pra fazer a cabecinha, tá? Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, só mudar a cor aqui, tá bom? Bora pra aula. Vamos pegar a cabeça assim, ó, e vamos passar a linha nessa bege bem abaixo da boquinha, ó, no queixo dele. Aqui embaixo eu tenho um módulo de 6, ó, que é 3 bege e 3 marrom, aqui é a nossa base, tá? Colocamos no fio da esquerda uma verde, duas amarelas e uma verde. Enlaça a bolinha verde. Ó, pessoal, enlaçou. Vamos pegar as duas pontinhas do fio, juntar, ó, e levar a bolinha verde até o final, tá? Ó, desse jeito aqui, ó. Nosso fio não ficar maior que o outro. O fio da mão direita passa por uma bege. No fio da mão esquerda coloca duas amarelas e uma verde. Naça a verde. O fio da mão direita passa por uma marrom. No fio da mão esquerda, duas amarelas e uma verde. Enlaça a verde. Mais uma vez. Passa por uma marrom, fio da mão direita. No fio da mão esquerda, duas amarelas e uma verde. Mais uma vez, pessoal. O fio da mão direita passa por uma. O fio da mão esquerda, duas amarelas e uma verde. Pela marronzinha aqui, tá? Ó, o fio da mão direita agora, ó, vai passar pela marrom, pela bege e pela verde. Passa por duas, tá? No fio da mão direita coloca, no fio da mão esquerda coloca duas amarelas. Ó, na esquerda e enlaça a última. Ó, tá ficando assim, ó. O fio da mão direita vai andar uma amarela. No fio da mão esquerda colocamos quatro amarelas e enlaçamos a última. Módulo de seis. O fio da mão direita vai passar por duas. No fio da mão direita vai colocar três amarelas e enlaça a última. No fio da mão esquerda. Ó. Ó. Assim. Agora aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer, ó? Presta atenção. Vamos voltar o fio uma bolinha. Voltando o módulozinho de seis que a gente fez, ó. Voltou, tá vendo? Nesse fio que voltou, nesse mesmo fio que voltou, a gente vai pôr uma bolinha azul claro, ó. Ou verde, tá, ó. E vamos voltar ela de novo, ó. Nós vamos pula, uma, duas, três. E volta aqui por duas, ó. Ó. Ó, o fio vai ficar enlaçado bem onde ele já estava, ó. Ó, assim. Tá? Puxa bem, ó. O fio da mão direita vai andar por duas. No fio da mão esquerda, coloca três amarelas e enlaça a última. O fio da mão esquerda, coloca três amarelas e enlaça a última. Ó. Mais uma vez. O fio da mão direita vai andar por duas. O fio da mão esquerda, coloca três amarelas e enlaça a última. Acho que o fio da mão direita anda por três. No fio da mão direita vai andar por duas amarelas e enlaça a última. No fio da mão esquerda, coloca duas brancas e enlaça a última. Pessoal, não é branca, é amarela, tá? Não sei da onde eu tirei branca. Ó. Fechamos aí mais uma carreirinha, segunda. Vamos fazer a terceira agora, ó. O fio da mão direita anda por uma. No fio da mão esquerda, agora, pessoal, a gente vai pôr uma amarela. Duas azuis e uma amarela. Nós vamos enlaçar a amarela. Ó, o fio da mão direita anda por duas. No fio da mão esquerda, coloca duas azuis e uma amarela. Enlaça a amarela. No fio da mão esquerda, coloca duas. O fio da mão direita, coloca duas. No fio da mão esquerda, coloca duas. Duas azuis e uma amarela. No fio da mão direita, coloca duas. Una amarela. No fio da mão esquerda, coloca duas. Fio da mão direita mais uma vez, anda por duas, fio da mão esquerda coloca duas azul e uma amarela. Fio da mão direita agora, ó, anda por três e no fio da mão esquerda coloca apenas duas azul. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai andar por uma, no fio da mão esquerda coloca três azul e laça a última, a módulozinho de cinco, tá? Fio da mão direita anda por duas, no fio da mão esquerda coloca três azul e laça a última. Fio da mão direita vai andar por duas, fio da mão esquerda coloca. Aí, gente, desculpa, é duas azul, não é três, desmancha esse passo, aí coloca só duas. Aí, pessoal, desculpa, tá? É módulos de cinco agora, é tudo módulo de cinco. Ó, assim, tá? Ó, você vai passar por duas e colocar duas. Vai ficar tudo módulo de cinco. Mais uma vez, ó, passa por duas, fio da mão direita e na mão esquerda coloca duas e laça a última. Mais uma vez, fio da mão direita anda por duas, fio da mão esquerda coloca duas e laça a última. Agora, pessoal, o fio da mão direita vai andar por três. E no fio da mão direita vai andar por duas e na outra. E no fio da mão esquerda nós vamos colocar apenas uma e laçar. Uma azul, tá? Ó, ficou assim, ó. Agora, pessoal, o fio da mão direita vai andar por quatro bolinhas. Ó, uma, duas, três. Quatro. E o fio da mão esquerda aqui vai andar por uma, ó. Nós vamos amarrar e vamos esconder bem aí o nosso nozinho. Se o fio de vocês estiver grande, pessoal, e der pra usar ainda, vocês não precisam amarrar, tá? Você vem, laça aqui e vem com ele aqui, ó. Nessas duas bolinhas azuis onde a gente vai fazer a perninha aqui, ó, nesse módulo de cinco, tá? Detalhe, viu? Esconde o nozinho aqui do lado da esquerda, ó. Não vai esconder pro lado de cá, não, tá? Bom, gente, pra fazer o pezinho, a gente vai virar ele aqui pro lado. Temos aqui na frente, ó, dois módulos de cinco. Aí, aqui do lado, temos um, dois atrás e um do lado. Então, vai ficar dois módulos de cinco na frente e dois módulos de cinco atrás. Nós vamos fazer nesse do lado aqui, tá? Vamos passar o nosso fio por essas duas bolinhas azuis aqui, ó. Passa pelas duas, tá? Ó, no fio da mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas azul e enlaçar a última. Ó, passou, juntou as pontinhas, puxa até o final. Ó, o fio da mão direita vai andar por uma bolinha seguinte, ó. No fio da mão esquerda, coloca apenas uma em lança. Ó, assim. O fio da mão direita vai andar por uma bolinha. E o fio da mão esquerda também vai andar por uma bolinha aqui no módulo de cinco da pontinha, ó. Andou, ó, tá vendo? Coloca uma bolinha azul e enlaça. Assim, ó. Ficou desse jeito, ó. Fio da mão esquerda, nós vamos colocar... Três bolinhas azul e na saúde. Vai ficar aqui o módulo de quatro, tá? Ó. O fio da mão direita passa por uma, ó, bolinha azul. E no fio da mão esquerda, vamos por duas e enlaçar a última. Duas azul. É azul, tá, pessoal? O fio da mão direita vai andar por uma, azul, do módulozinho de quatro. No fio da mão esquerda, coloca duas azuis na saúde. Ó, agora, ó, pessoal. O fio da mão direita vai andar por duas, azul. Vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Ó, desse jeito, ó, como tá ficando, ó. Bonitinho. O fio da mão esquerda, agora, pessoal, vai colocar uma beige. Da cor da pele, né? Uma branca. Da cor da pele que vocês fizeram, tá? Eu fiz beige. Vocês podem fazer marrom, ó, enlaça. Um rosa mais claro, ó. O fio da mão direita vai passar por uma. No fio da mão esquerda, coloca uma branca e uma beige. Branco, pessoal, é a meia dele, tá? O meia é o que ele usa na perna, que vai até em cima, ó. No fio da mão direita, vai andar por uma. Azul. No fio da mão esquerda, vamos colocar uma branca e uma beige. O fio da mão direita vai andar por duas, uma azul e uma beige. No fio da mão esquerda, coloca uma branca e enlaça. Ó, tá assim. Agora, pessoal, nós vamos colocar no fio da esquerda, uma branca, uma laranja e uma branca. A laranja, pessoal, é a chuteira deles, tá? Pesquisei no Google, ele estava de meia branca, chuteira laranja. Vocês podem estar fazendo de outra cor. Ó. Eles usam umas cores aí bem diferentes, né? Um verde e limão. No fio da mão direita, vai passar por uma, ó. No fio da mão esquerda, coloca uma laranja e uma branca. Né? Eles colocam um amarelo forte, né? Um verde e limão. Azul, bebê. Eles usam uma chuteira de uma cor aí bem estranha. No fio da mão direita, anda por uma, ó. No fio da mão esquerda, coloca uma laranja e uma branca. Enlaça a branca. No fio da mão direita, agora, ó. Vai andar por duas brancas. Vou colocar uma laranja no fio e enlaçar. Ó. O fio da mão direita, ó, pessoal. Nossa, agora, o fio da mão esquerda vai colocar três laranjas e enlaça a última. Eita, caiu uma bolinha. Essa laranja vai ser pra fazer o sapatinho dele, tá? O fio da mão direita, anda uma. O fio da mão esquerda, coloca duas laranjas e enlaça a última. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca duas laranjas e enlaça a última. No fio da mão esquerda, vai andar por duas laranjas. Vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Ó. Como o nosso fio já ficou enlaçado aqui na frente, ó. Nós vamos pegar o fio da direita e vamos passar pelas quatro bolinhas laranjas. Só pra fechar esse buraquinho, tá, pessoal? Ó. Ó. Ficou enlaçado aqui, tá? Desse jeito, ó. O fio da mão esquerda, agora, vai colocar quatro bolinhas laranjas. E vamos enlaçar a última. Fio da mão direita, vai subir uma bolinha laranja. E no fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas laranjas e enlaçar a última. O fio da mão direita, vai andar por uma, ó. No fio da mão esquerda, vamos colocar três laranjas e enlaçar a última. Ó. O fio da mão direita, vai descer por duas. O fio da mão esquerda, coloca apenas uma laranja e enlaça. Ó. Mão direita, anda por uma. Mão esquerda, anda por uma. Coloca uma laranja no fio e enlaça. Agora, o fio da mão direita, aqui, vai andar por três bolinhas laranjas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó, ó. Ó, juntou o fio, amarra bem, tá, pessoal? Pra não escapar, quem quiser passar colinha aí. Ó. Tá pronta a primeira perninha, vamos fazer a segunda agora. Bom, pessoal, pra fazer a outra perninha, a gente vai pular esses dois módulos de cinco azul aqui da frente, ó. Um. Um, dois. Vamos no terceiro e passamos o fio por essas duas bolinhas azul. Ó. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos a primeira perninha, tá? O fio da mão esquerda, coloca três azul e enlaça a última. Vai ficar aqui o módulo de cinco. Na hora que enlaçar, a gente junta as pontinhas e leva o fio até o finalzinho, até lá embaixo. O fio da mão direita anda por uma, por uma azul. O fio da mão esquerda, coloca uma azul e enlaça. Apenas uma. O fio da mão direita anda por uma, azul aqui embaixo. O fio da mão esquerda anda por uma. Coloca uma azul no fio e enlaça. Pessoal, quem tá fazendo o vídeo aí, quem tá fazendo a bonequinha e não se inscreveu ainda, vai lá no canal, se inscreve lá pra dar uma forcinha, tá? Tem muita gente aí que não é inscrito. Ó, ficou assim. Aqui embaixo, ó, a gente tem o módulo de quatro. Aqui a gente vai erguer nosso pezinho. Fio da mão esquerda, coloca três azul e enlaça a última. O fio da mão direita vai andar por uma, azul. Ó. E no fio da mão esquerda, a gente coloca duas azuis e enlaça a última. E no fio da mão esquerda, coloca duas azuis e enlaça a última. E no fio da mão direita vai andar por duas azuis, ó. Vamos colocar apenas uma azul no fio e enlaça. Então, assim. Ficou desse jeito, ó. O fio da mão esquerda, agora, vamos colocar uma bege, uma branca e uma bege. E vamos enlaçar a bege. O fio da mão direita vai andar por uma azul. O fio da mão esquerda, coloca uma branca e uma bege. O fio da mão esquerda, coloca uma branca e uma bege. O fio da mão esquerda, coloca uma branca e uma bege. Assim. O fio da mão direita, agora, ó. Vai andar por uma azul e uma bege. Vai colocar apenas a branca no fio e enlaçar. Ó, andou pela azul, agora, pela bege. E põe a branca. Agora, pessoal, ó. Fio da esquerda. Vamos colocar uma branca, uma laranja e uma branca. Enlaça a branca. Fio da mão direita, anda uma. Fio da mão esquerda, uma laranja e uma branca. Fio da mão direita, anda uma. Fio da mão esquerda, uma laranja e uma branca. Enlaça a branca. O fio da mão direita, vai andar por duas, duas branquinhas, ó. E no fio da mão esquerda, vamos pôr apenas uma laranja. Enlaçamos. Ó, o fio da mão esquerda, coloca três laranjas e enlaça a última. Ó, o fio da mão direita, coloca duas laranjas e enlaçamos a última. Ó, o fio da mão direita, coloca duas laranjas e enlaça a última. Ó, o fio da mão direita, coloca duas laranjas e enlaça a última. Ó, a mão direita, coloca uma laranjas e enlaça a última. Agora, pessoal, ó, nosso fio foi enlaçado aqui atrás. Nós vamos levar ele lá pra frente. Faz o que, ó? Fio da mão direita anda duas. O fio da mão esquerda também vai andar por duas, ó. Ó, duas, e o fio da mão esquerda, duas. Tá aqui na frente, agora sim nós vamos fazer o nosso pezinho, ó. Ó, assim. E o fio da mão esquerda coloca quatro laranjas e laça a última. O fio da mão direita vai subir, duas por uma, laranja. No fio da mão esquerda coloca duas e laça a última. Ó, quando passar por duas assim, pessoal, é só catar um palitinho de dente, ó, e puxar aqui a nossa linha, tá bom? No fio da esquerda põe duas, laranja e laça a última. O fio da mão direita vai andar por uma, laranjada aqui, ó, no meio da perninha. No fio da mão esquerda coloca três, laranja e laça a última. Ó. O fio da mão direita vai andar por duas, ó, uma descendo e uma de ladinho. Coloca apenas uma no fio e laça. Mão direita e mão esquerda vai andar por uma. Coloca apenas uma no fio e laça. Assim, ó. O fio da mão direita vai andar por três, o fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó. Ó, tá pronto aí o nosso segundo pezinho. Olha que coisa linda que tá ficando, pessoal. Ó, só falta o bracinho agora. Ó, pra fazer o bracinho, você vira aqui pro lado, ó, tem o módulo de seis aqui na frente. Vamos fazer nesse daqui. Primeiro aqui, depois aqui. Assim, ó. Passou o fio aqui. No fio da mão esquerda, com ele assim em pé, tá, pessoal? Nós vamos colocar duas amarelas e laçar a última. Ó, enlaça, segura as pontinhas, puxa até o final. O fio da mão direita vai andar por uma, ó. Colocamos apenas uma no fio e enlaçamos. Assim. O fio da mão direita aqui é o fio que tá pra baixo, vamos colocar uma amarela, ó. E esse mesmo fio, a gente vai voltar as duas pontinhas aqui do módulo de três, ó. Ó, da frente e atrás, ó. Vai ficar aqui embaixo, ó, o módulo de três. Aqui a gente vai fazer o bracinho, tá? Coloca no fio da esquerda uma amarela, uma verde e uma amarela. E laça amarela. O fio da mão direita vai andar por uma. Aqui embaixo do braço, ó. O fio da mão esquerda coloca uma verde e uma amarela. E laça amarela. O fio da mão direita vai andar por duas amarelas. Colocamos uma verde no fio e enlaçamos. Ó, assim. O fio da mão esquerda, vamos colocar três bejes de laça última. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca duas bejes e laça a outra. O fio da mão direita vai andar por duas. Coloca uma beje e enlaça. Ó. Puxa bem pra ficar durinho. Ó. O fio da mão esquerda, coloca três bejes e laça a outra. O fio da mão direita vai andar por uma. O fio da mão esquerda, coloca duas bejes e laça a outra. Ó. O fio da mão direita vai andar por duas. Coloca apenas uma beje no fio e enlaça. O nosso primeiro bracinho. Tá pronto. Assim, o fio da mão direita anda por duas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó, tá? Amarra bem, amarra firme. E esconde aí o nosso nozinho. Ó. Assim. Pra fazer o segundo bracinho, mesma coisa. Módulo de seis, um, dois. Nesse aqui do lado. Vamos passar por uma primeira. A que tá aqui. Depois por essa, tá? Primeiro essa. Depois essa. Fio da mão esquerda, coloca duas amarelas e enlaça a última. Junta as pontinhas, leva até o final. Fio da mão direita vai andar por uma. Amarelinha aqui, ó. Que eu mostrei. Fio da mão esquerda, coloca uma amarela e enlaça. O fio que tá pra baixo aqui, o fio da mão direita, vai colocar uma amarela. E vamos voltar o nosso fio pelas duas pontinhas amarelas aqui, ó. Uma, ó. E duas. Fio enlaçado no mesmo lugar, ó. Aqui. Embaixo, módulo de três. É aqui que vamos fazer o bracinho. Fio da mão esquerda, coloca uma amarela, uma verde e uma amarela. Enlaça a amarela. Mão direita, vai andar por uma. Mão esquerda, coloca uma verde e uma amarela. Enlaça a amarela. Pera aqui, enroscou na perninha. Aí. Fio da mão direita, vai andar por duas amarelas. Coloca uma verde no fio e enlaça. Fica muito lindo, pessoal. Não é difícil pra fazer. Assim, tá? Olha aí. Fio da mão esquerda, coloca três verdes e enlaça a última. Vai ficar um módulozinha de quatro. Fio da mão direita, anda por uma. Verde. Fio da mão esquerda, coloca duas bege na saúde. Fio da mão direita, vai andar por duas. Uma verde e uma bege. Coloca uma bege no fio e enlaça. Ó. Fio da mão esquerda, coloca três bege e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por uma. O fio da mão esquerda, coloca duas bege e enlaça a última. Fio da mão direita, vai andar por duas. Vamos colocar uma bege no fio e enlaça. Assim, pessoal. Ó. Fio da mão direita, anda por duas bege. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o não. Tá pronto aí o nosso jogador do Brasil. Ó. Puxa bem, né? Pra ficar sempre durinho. Quem quiser passar a colinha aí no nó, é só passar, que aí demora mais tempo pra arrebentar. Eu tenho um vídeo aí no canal escrito Dicas, que ensina a passar a colinha aí no nozinho, tá bom, pessoal? Olha aí que coisa mais linda, ó. Ó, perfeito, né? Tá pronto, pessoal, nosso jogador. Olha que coisa fofa. Vamos colocar nossa argolinha de chaveira aqui em cima, né? Pra ele ficar penduradinho em pé. Olha que fofo. Quem gostou aí da aula, tá? Não esquece de deixar o seu joinha. Quem não é inscrito aí, pessoal, se inscreve pra dar uma força no canal, tá bom? Grande beijo a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.